Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um vídeo aí, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e se inscrever no canal, comentários, dicas, toques, também a gente aceita aí, valeu? Eu venho aí mostrando pra vocês como fazer a substituição do elevador de vidro da porta aí do 17210 Volkswagen, entendeu? Comecei a tirar aqui, eu falei que ia fazer um videozinho pra mostrar, essa travinha aqui que segura, aqui ó, pra abrir a porta, essa travinha aqui ó, você pega ela aqui ó, ela é aqui ó, você joga ela pra trás, entendeu? Joga ela pra trás pra ela sair, saindo ela, você pega aqui também ó, de abrir aqui o vidro, ele tem essa travinha aqui ó, ó, você trava ele aqui, tá travado aqui, isso aí ó, dá uma jogadinha pra trás e puxa, molinho né? E puxa pra trás, aqui tem as presilhas, você puxa devagar, tem esses dois parafusinhos, um aqui embaixo, outro ali em cima, chave Allen, chave Philips, desculpa, chave Philips, entendeu? Aí você faz, afrouxa ele, puxa, aqui tem uma estravazinha, ele solta ó, soltou, beleza. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu tô tirando aqui, fazendo e mostrando. Aqui, tem dois parafusos, dez, entendeu? De boca, ou estria, chave, aí é com vocês, entendeu? Seis, levanta o vidro todo, afrouxa aqui, aí vem, afrouxa esses dois parafusos aqui, e esses dois aqui, entendeu? Com vidro no alto, pra você poder tirar aqui o elevador. Eu vou afrouxar os parafusos, e vou dar continuidade, daqui a pouquinho eu tô voltando. Um abraço. Voltando aí com o vídeo, depois que vocês retiram esses dois parafusos aqui, esses dois aqui, e esses dois aqui que apoiam o vidro, entendeu? Você tem que, e tem que tirar esses dois aqui, tá? Segura aqui ó, onde que pega aqui a, o encaixe ali da, da maçaneta, tá? Pra você tirar esse aqui por último, pra você aponhar o vidro, pra você tomar cuidado pro vidro não riar, entendeu? Agora eu vou fazer a substituição retirando o velho e mostrando pra você como que tá, entendeu? Já já volto. Voltando com o vídeo aí ó, aí eu frouxei aqui, entendeu? Fiz a retirada aqui, frouxei esses aqui também, entendeu? São seis no total aqui, com os dois que pegam aqui de baixo, entendeu? Que apoia o vidro. Aí você levanta o vidro, tenta botar ele na posição em cima que ele trava aí ó, ele trava. Aí eu peguei, tô fazendo a retirada aqui ó, desencaixei isso aqui ó, daqui de dentro, com a mão. Tô puxando aqui ó, deixa eu, aqui ó, molinho disso aí, entendeu? Só que tem, você precisa das duas mãos, aqui ó. Ó como que é o elevador, olha aqui, olha aqui, diferente. Diferente né, pequenininho. Aí eu vou fazer a substituição, por um novo, tá? Ele voltando, botando o novo aqui agora, eu vou fazer o vídeo, lubrificando ele, entendeu? E instalando. Valeu galera? Daqui a pouco eu volto, um abraço aí. Fala aí galera, voltando aí pra dar continuação na troca aqui do elevador da porta do Volkswagen 17210, entendeu? Foi feito o pedido, o rapaz já trouxe aqui, entendeu? Essa marca aqui, tal de... Império Diesel. Essa marca aqui ó. Zinha. Essa marca estranha né? Vou falar pra vocês uma coisa. A qualidade disso aqui é muito ruim. Deixa eu tirar daqui, peraí. A qualidade é muito ruim. O que tava ali era original ainda. Essa parte aqui que pega... Pra levantar o vidro. Onde que pega o elevador aqui. Onde que corre o cabo de aço. Ele é de plástico. O que estava no caminhão era de ferro. A carretilha... Era de ferro também. Olha, tudo de plástico é pra... Acabar rápido. Isso. Entendeu? Daqui era de ferro também ó. Todo de plástico. Aí eu vou agora lubrificar ele. Estarei fazendo a instalação dele. Tá? Mostrando pra vocês. Esse aqui ele trabalha assim ó. Show. Assim mesmo. Olha aí galera, só pra finalizar aí ó. Foi instalado. Entendeu? Dois parafusos aqui. Minha mão tá suja pra caramba. Tá mexendo com graça. Dois parafusos aqui ó. Dois aqui. Deixa eu tirar. Dois aqui ó. Dois. Dois. Quatro. Seis. E dois. Que mantém o vidro. Mostrar pra vocês ó. Vou finalizar o vídeo. Baixando o vidro. Tranquilo. E esses dois aqui ó. Que mantém o suporte aqui. Que é do próprio elevador. Entendeu? Um abraço aí pra vocês. Se vocês gostando do vídeo aí ó. Não esqueça de se inscrever no meu canal. No nosso canal né. Valeu. Dá um joinha. Dá uma moral lá. Compartilha os vídeos. Um abraço aí do seu amigo. Carlos Maggioli.